Música Mas esse torno é muito mansinho Tá bravo, tá bravo Segura firme Música Já tá confiante Já tá confiante Você tá subestimando o touro Pode soltar, eu deixo Tá subestimando o touro Vai voar, vai voar Eu ouvi falar que o touro começa a ficar bravo agora Música 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 Música